O meu Senhor e o meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês e que me ouves. Adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Aproximando-se os dias de Jesus ser levado deste mundo, ele tomou a decisão de se dirigir a Jerusalém. Assim começa o Evangelho da Missa de hoje. Mostra-nos a decisão que Jesus tem de fazer cumprir a vontade do Pai, que é de entregar a sua vida, para que tu e eu possamos ser perdoados das nossas culpas e possamos ser salvos, entrar no reino dos céus. Para isso, continua o Evangelho, Jesus mandou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram numa povoação de samaritanos, a fim de lhe prepararem hospedagem. Jesus envia os seus apóstolos, os seus mensageiros, com a missão de lhe prepararem um lugar para descansar, para se alimentar, para restabelecer-se e poder continuar a viagem em direção a Jerusalém. Esta passagem de Jesus, por uma povoação dos samaritanos, é também um símbolo da passagem que Jesus faz na vida de cada homem e de cada mulher. Ninguém que vem a este mundo é indiferente a Deus. Se existe é porque Deus quis criá-lo, porque Deus o ama e tem para ele ou para ela destinada a salvação. E como nós só podemos ser salvos pela fé em Cristo, pela ação misericordiosa de Deus através do seu Filho, pois o próprio Filho vem ao nosso encontro, vem através dos seus discípulos, vem através da sua Igreja, vem também através de experiências que vamos fazendo interiormente, os movimentos íntimos da nossa alma, que nos fazem procurar algo maior, algo mais belo, algo mais verdadeiro, no fundo nos fazem procurar a Deus. Jesus vem através de outras pessoas que por vários motivos se cruzam na nossa vida, torna-se presente através dos acontecimentos, nosso dia-a-dia, sejam eles aparentemente bons ou maus, faz-se presente de muitas, muitas maneiras. E Ele vem não apenas para passar, mas para ficar. Eis que estou à porta e bato, dirá mais tarde no livro do Apocalipse, se alguém me abrir a porta, eu entrarei em sua casa e searei com ele. O desejo de Jesus é estabelecer morada na nossa vida, na nossa alma. Ora, há uma condição, é que nós queramos recebê-lo, mas não vamos já aí, temos que esperar um bocadinho para ver como é que se realiza esta condição. Perguntamos ainda porquê que Jesus deseja passar. Já dissemos que Ele vem para nos trazer a salvação, para nos convidar ao arrependimento. Este é o resumo da missão de Jesus, mas não faz apenas isto, porque ao transmitir-nos a luz da fé, nós sabemos quem somos, de onde vimos, por onde vamos. Crescemos nesta certeza de que somos filhos de Deus. E isto transmite-nos, pois, uma esperança e uma paz muito grande. Ao mesmo tempo, mostra-nos aquilo que nos espera, a vida eterna, e acende a nós o desejo de o encontrarmos. A vida, quando acolhemos a Cristo, na fé, ganha uma nova cor, um novo rumo, um novo sentido. Por mais escura, por mais confusa que possa ser, em determinado momento, quando estamos unidos a Cristo, não nos desorientamos. Sabemos que essa escuridão é passageira e que Jesus tem sempre a última palavra. A presença de Jesus na nossa vida é também uma fonte de cura interior. Tantas memórias, tantas feridas do passado, complexos problemas, traumas, tantas coisas que nos atormentam e influenciam negativamente as nossas vidas, mas quando Cristo tem lugar numa alma, pouco a pouco começa o seu trabalho de reparação, de cura interior, de sanação. Isto é uma experiência absolutamente maravilhosa. Quanto mais nós confiamos nele, quanto mais lhe confiamos as nossas situações, várias do passado e do presente, as nossas ânsias ou ansiedade em relação ao futuro, mais Jesus toma controle delas, mais experimentamos que ele é verdadeiramente o bom pastor. O Evangelho continua com uma notícia triste, que diz que aquela gente, os samaritanos, não quiseram receber Jesus porque há caminho de Jerusalém. Bom, nós sabemos de outras passagens do Evangelho que os samaritanos e os judeus eram dois povos que não gostavam muito uns dos outros, talvez como os adeptos do Sporting e os adeptos do Benfica, não queriam nada a ver um com os outros. Ora, como atravessava a Samaria, aquela povoação era de samaritanos, eles ao perceberem que aquele grupo se dirigia a Jerusalém, perceberam imediatamente também que eram judeus, porque só os judeus aqui iam adorar a Jerusalém, os samaritanos não. E recusaram-se, não queremos nada contigo. Devemos procurar, para além desta explicação sociológica, o sentido espiritual deste acontecimento. é que Jesus deseja entrar na nossa vida, tem um desejo muito, muito grande, profundo, podemos dizer eterno, da nossa salvação, da nossa amizade, aprecia, delicia-se com a nossa companhia, mas no entanto nunca se impõe. Como algumas pessoas, assim, maçadoras, aquelas visitas inoportunas que se impõem, entram na nossa casa, Jesus não faz isso. Jesus nunca é inoportuno. Aparece-nos de várias maneiras, deixa-nos sinais, faz-nos convites, mas não nos obriga a recebê-lo. Vem trazer a salvação, vem trazer uma vida nova, mas não nos obriga a aceitá-la. Convida-nos ao arrependimento, à conversão, à mudança de vida, mas não nos força a mudar de vida. Tem que partir da nossa parte. Somos convidados, somos aliciados, somos convencidos por ele de que realmente vale a pena, mas temos de querer aceitá-lo, temos de querer acreditar, temos de querer arrepender-nos. A nossa vontade livre foi um dom que Deus nos deu e que não nos vai retirar. E por isso é impossível que alguém acredite, que alguém seja salvo, que podendo usar da sua liberdade, não o faça, não o queira fazê-lo, não o queira receber Jesus. E é um mistério. Nós ficamos aflitos, Senhor, mas obriga, dobra-me, não me deixe que uma faz de si. Jesus diz, não, eu vou dar-te-ei todas as ajudas necessárias para que tu te aproximes de mim, para que me deixes entrar na tua vida, mas não te vou obrigar. Mistério. Estes samaritanos rejeitaram Jesus. Se tivessem aceitado a sua presença, a vida deles certamente teria mudado. Mas a verdade é que não o fizeram. Ora, como é que nós podemos aceitar Jesus, já o dissemos, querendo, querendo abraçar a proposta de vida que Ele nos faz. Que Ele nos faz, que é o Evangelho, como a Igreja no transmite-se. É preciso querer. Isto depois tem implicações práticas, tem implicações concretas. E é por isso que, por vezes, nós não queremos uma maior conversão, não queremos mais amizade com Deus, porque não estamos dispostos a fazer as mudanças que exijam sacrifício ou esforço que vemos que Deus nos está a pedir para fazer. Ora, Tu e eu não queremos fazer isso e por isso paramos brevemente e pedimos ao Senhor, Senhor, não deixe que o meu coração, deixe-te confiar em Ti, que o meu coração se feche no egoísmo, que o meu coração desista de continuar a acreditar. Ajuda-me, Senhor, a superar os meus limites, ajuda-me, Senhor, a confiar em Ti e a sacrificar aquilo que for necessário sacrificar para ter o tesouro mais valioso, o bem mais precioso que és Tu. Também interessante o ensinamento que vemos a partir da reação dos apóstolos. Os apóstolos ficam furiosos e dizem a Jesus que castiga imediatamente, não quer que façamos vir a descer fogo do céu e queimem e arrasem aquela cidade. Às vezes acontece-nos isto também, quando nos fazem alguma coisa má, nos fazem sofrer, exigimos imediatamente justiça. E às vezes até clamamos a Deus, porque é que Deus não esmigalha aquela pessoa que me fez tanto mal, porque é que não o elimina da face da terra? Graças a Deus que não o faz, porque se assim fosse, noutras ocasiões seria eu a ser o erradicado da face da terra e sendo sincero e olhando para a minha vida, acho que podes fazer o mesmo, reconhecerás como a paciência de Deus, o tempo que Deus aceita esperar, nos foi muito valioso e que se não fosse isso, estávamos noutros lençóis bastante piores. Deus espera pacientemente a conversão do homem, da mulher, espera pacientemente que este se volte para ele. E do mesmo modo ensina-nos a ter o mesmo olhar de paciência, de esperança, de benevolência sobre aqueles, não só aqueles que nos contrariam, que nos fazem mal, mas aqueles que, querendo nós ajudá-los, falando-lhes de Deus, convidando-os à comunhão plena com a Igreja, convidando-os a alguma mudança de vida que nós vemos iluminados pelo Espírito, constatando-nos, digamos, que é necessário fazer, pois também nós queremos ter o mesmo olhar. Senhor, que eu não perca a esperança, que eu não perca a esperança, que eu acredite, Senhor, que é possível que esta pessoa mude, que esta pessoa se converta, que esta pessoa possa experimentar a Tua misericórdia, nem que tenha que ser daqui a não sei quantos anos e que eu nunca veja, mas eu não vou desistir, nem de esperar neste maravilhoso acontecimento, nem de rezar e pedir por essa pessoa. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta oração. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.